A todos aqui presentes, a parceria que estamos com a causa com esse encontro de cultura, eu acho que ele tem fundamental importância à comunidade LGBT, não só à comunidade LGBT, como os jovens que têm esse relacionamento direto com a HANIM, que é uma associação mista, a gente não faz um trabalho de se direcionar só ao público LGBT, porque se a gente quer sair da questão de gueto, eu acho que nós somos iguais e temos que estar em todos os lugares, não pode ficar se resumindo ou ficar indo só em lugares LGBT. Agradecer ao GC, em nome da Prefeitura de Mesquita, que está dando uma oportunidade imensa para o pessoal conhecer o nosso trabalho, a gente faz trabalho na área de rancenias e fizemos na ESP Reciclagem, fazemos o projeto Mãos Dadas com a Cidadania, no qual o GC é o mentor do programa, entendeu? A comunidade na qual a gente mora, que é onde a HANIM funciona, porque os parceiros e amigos que estão presentes estão com a gente na hora de mostrar a cara, na hora de botar a cara para bater, a gente pode contar com eles em todos os momentos. Ao Adriano, por ter chamado a gente para essa parceria, a gente ficou muito contente em relação a isso, a gente já persiste aqui na Baixada há 22 anos, o que é muito difícil. Sou de uma época em que a gente dava camisinha, o pessoal pegava camisinha, jogava para fora, jogava bola. Hoje, quando eu vou nos lugares de construção masculina, boate, bar, as pessoas vêm a mim pedir a camisinha. A diferença do que se tornou, em 22 anos atrás, do que é agora. Então, nós estamos aqui em aberto, disponível para todas as parcerias, que seja bom. Para o público LGBT e não só para o público LGBT, para a comunidade. Eu quero que a HANIM seja um movimento que agregue todas as classes, todas as raças, todas as culturas, nós lutamos contra o preconceito no geral, não só um preconceito fundamentado à sexualidade. Eu queria chamar a minha vice-presidente Marisa, para poder falar alguma coisinha aqui também a respeito do nosso trabalho. Obrigado. 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 Obrigado.